Bem-vindo a Piquiá de Baixo Brasil, um bairro onde a vida é boa, aonde as crianças vão pacificamente à escola, onde apreciamos o ar fresco dos jardins. É uma paisagem pura e selvagem. Enfim, esta é a opinião da indústria mineira e siderúrgica que o cerca e vem poluindo há décadas. E teimosamente, pouco age para mudar as coisas. Pelos 30 anos do Grupo Faroeste Piquiá, proprietário de uma das siderúrgicas, decidimos convidar seus líderes para celebrar este aniversário. E como eles consideram que tudo está indo bem, então eles não terão nenhum problema em vir aqui à nossa mesa. No menu, legumes da horta queimados por resíduos tóxicos. Peixes contaminados no nosso rio. Nós há água natural, com partículas de resíduos industriais tradadas. E como sobremesa, frutas emprenhadas de pó de ferro, que podem se encontrar em todo lugar. Uma festa na companhia dos seus melhores amigos. Políticos que fazem vista grossa. Outras indústrias que poluem. E aquelas grandes multinacionais, que indiretamente apoiem nesta situação comprando o aço de Piquiá. Que você consome infracentamente. E para não esquecer o presente final. Uma reunião com aqueles cujos direitos eles pisem todos os dias. Que estão morrendo, lentamente, na indiferença geral. Ajude-nos a trazê-los para Piquiá debaixo, para que finalmente as coisas possam mudar.